A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo é solitão Mas na realidade Você também é assim Vive em eterna saudade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TANTO, TANTO De você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL